Edilha, 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 toca perto Ele tá rodando a porra da bola Olha aí, olha aí, olha aí Sai, seis, sai, seis Sai, seis Derruba, derruba, derruba aqui Abre aqui, ó Deixa até a minha casa Dá outra nem limpar a casa Na bola, na bola, na bola, na bola, na bola, na bola, isso Ele já joga, passa, passa, passa Passa, 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 ronaldi, passou Deixa ela parar, deixa ela parar, deixa ela parar três, ela não só chovei Fiquei lá na parada até a perda Come on A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL